Eu, olha, eu vou tomar um café, tá? Vamos lá. Essa boa fé na compra e venda do ouro é fundamental para o crescimento do carimbo legal. Ponto. Essa, né, é, é, emenda legal foi feita por Odair Cunha, deputado federal do PT, e sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2013. Na proposta do deputado, a palavra do vendedor basta para atestar que a origem do ouro é legal. O comprador presume que ele diz a verdade e não será punido. E um dia, se for comprovado o contrário, aí acontece dele ser punido. Hoje, o metal explorado em terras indígenas é um dos maiores desafios que o presidente Lula enfrenta no início do terceiro mandato, diante da crise dos Yanomamis. E há vírgula, então, uma distribuição de vírgula também nesse texto que eu estou ficando aqui maluco. Bom, em resumo da história, resumo da história. O presidente Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, ele fez, pediu uma medida esta semana para coibir a questão do carimbo legal, que foi a questão da compra, da receptação. Porque se você não tem para quem vender, você coíbe esta prática. E essa lei de 2013 foi uma lei que falou assim, bom, eu posso comprar à vontade. Então, se eu tenho demanda, se eu tenho uma demanda, as pessoas vão correr o risco para ter oferta. É igual o tráfico de droga. Se você tem demanda, você vai atrás da oferta. E quanto mais alta a demanda, você pode ir sobrevalorizando a sua oferta. Então, isso é uma lei que incentiva o garimpeiro ilegal. Ora, se quem vai comprar de mim não vai ter problema nenhum, vamos embora. E aí, onde é que estava o interesse dos Yanomamis naquela época? Na verdade, logo que começou essa discussão sobre os Yanomamis, eu levantei com o Instituto Brasileiro de Minerais, que 50% do ouro comercializado no Brasil é ilegal. Quer dizer, 50% é muito alto. Quer dizer, a metade do nosso ouro, possivelmente o ouro que a gente vê aqui em São Paulo nas vitrines, ele é de procedência ilegal. Então, de fato, a gente precisa, de alguma forma, cobrar que a maior rigidez nessa auditoria, nesse procedimento de averiguação da procedência desse ouro, não só do ouro, gente, como das pedras também brasileiras, as pedras preciosas brasileiras. Crack, por exemplo. Não, estava falando da turmalina paraibana. Eu estava falando da turmalina paraibana. Turmalina paraibana e tantas outras pedras lindas e valiosas que a gente tem no Brasil e que têm o mesmo caminho do ouro. Ou seja, boa parte delas são comercializadas ilegalmente. E as grandes fabricantes de joias, etc., estão recepcionando esse metal ilegal, esse material ilegal. Exato, mas tem a receptação. Essa lei livra o comprador da receptação. E aí, a Dilma tem mão no genocídio? Quantos dedos tem Dilma no genocídio? Dez. Dez? Ela não tem. Ela não tem uma responsabilidade. É uma pergunta. Ela não tem responsabilidade. Ela não tem uma responsabilidade direta, mas eu interpreto esse fato que se noticiou da situação que se encontram os índios em Anomanes como uma oportunidade que esse legislativo, essa legislatura tem como uma oportunidade pela frente de discutir, debater, chamar a sociedade para instituir critérios, travas importantes na comercialização do ouro. É claro que, com o ouro, isso se torna um pouco mais difícil de acontecer, como, por exemplo, acontece com a questão das madeiras, de ter o selo de autenticidade. Ali, uma prova de que... Você pode criar uma certificação também para o ouro. A dificuldade do ouro... Para as pedras preciosas. A dificuldade do ouro... Como é que fica o pessoal da Praça da Sé com a plaquinha de compro-ouro? A dificuldade do ouro é que o ouro derrete. A dificuldade do ouro é que... Quem lembra da Júlia Zemmé? Que ninguém sabe onde está. Por quê? Porque ele perde a sua forma. Não, mas eu acho que o grande segredo está no que ele falou. E aí você tem o certificado de um tanto de ouro... É na receptação. 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 Que ele falou, que ele bem mencionou. Quem compra tem a responsabilidade de saber a origem. Tá, mas quem compra e quem compra e quem compra e quem compra. Porque na madeira é só. E aí como é que funciona o ouro? Você tem o certificado de determinada quantidade de ouro. Mas aí você quer cindir aquilo em duas quantidades. E depois vai cindindo para virar um anel, uma peça menor. E você vai fazendo sub-certificados. Como seria isso? Porque é muito difícil. O ouro ele tem essa peculiaridade. Quando a gente compra a joia, sim. Você pesa. Você vê pedra. Pedra e ouro. Você vê que lá desequalidade... Conta pra gente. É. O ouro tem uma aliança aí. Mas é mais lenhado. Pérez e gemas. Mas o primeiro problema... A gente compra pra penhorar. Não, você faz um gemólogo e ele te dá o certificado. O consumidor final. Então quem compra em grande volume, como as joalherias... A mulher do Sérgio Cabral. Ele te dá o certificado do quê? De que aquela pedra é uma pedra autêntica. A autêntica, a qualidade, inclusive... Mas e a ouro? Tudo bem. Mas o ouro que sai lá do Yanomami é um ouro autêntico também. O problema não é a autenticidade. Não, então. Mas é que recepciona aqui. É a procedência de onde vem. Essa é a questão. Então... Como é que você vai garantir? Como diamante de sangue da África. Sabe qual é o grande problema, Helene? De uma forma bem simples. Primeiro, você reconhece que tem a riqueza lá. Aí vem uma ideia de uma super proteção ambiental. Em que aquela reserva não vai ser explorada. Se você reconhece que aquilo é uma riqueza que vai ser explorada cedo à tarde... Você já tem que racionalmente pensar como vai ser feita essa exploração. Porque se você deixar aquilo afastado... Automaticamente os clandestinos vão aparecer... E vai ocorrer o que nós ouvimos muito recentemente de um deputado... Que disse assim... Aquelas pessoas que estão lá são trabalhadores. Por incrível que pareça, são. Eles podem ser ignorantes dos instrumentos. Eles podem usar os métodos errados. Mas o que eles querem é ganhar a vida. São indivíduos que vão lá para explorar uma riqueza... Que as pessoas, por alguma razão, não querem que seja explorada. Pela suposição de proteção ambiental ou proteção das etnias indígenas. O que não ocorre. O ideal seria... Vamos pegar com que as próprias etnias façam a exploração racional, correta... Coordenada como brasileiros. Tem um vídeo sensacional do Aldo Rebelo. Eu já falei aqui. O Aldo Rebelo fala... O Yanomami é garimpeiro ilegal. É, sim. Se não é garimpeiro ilegal, ele deixa o garimpeiro ilegal entrar. Ele pega um troco, deixa lá fazer. Exato. O Yanomami explora o Yanomami. A Vinaldo teve época que as Forças Armadas... E quem que devia regular isso? A Agência Nacional de Mineração. Qual é uma das sete agências que está com o apagão depois do expurgo bolsonarista do Rui Costa? A ANM. Sabe uma coisa que nós precisaríamos fazer e repensar? Ele esvaziou, não tem jeito para trabalhar na ANM. O Pave, o que nós precisaríamos fazer e repensar de verdade... De novo, retomando a questão do período eleitoral. Pensando estrategicamente mesmo, né? Certo. Existe um foco muito grande. Por exemplo, região sudeste. Onde as pessoas querem... Onde os políticos querem efetivamente conquistar o seu voto. Região sudeste, demais. Região nordeste. Região sul. Centro-oeste também. Cada região já tem o seu interesse específico político. Região norte é a única que não se trata eleitoralmente. Porque é onde tem-se menos voto. Então, é como se não houvesse um interesse ali de cuidar desse bloco regional. Por causa de haver menos quantidade de pessoas e menos votos. E é um discurso que... É um discurso que se imobiliza e é um discurso que vai encantar o Leblon. Exato. Vai encantar o artista que vai conseguir voto no nordeste, no sudeste, no sul. E é o todo mundo que quer ser moderno. Exato. E ele não tem noção do que acontece lá. Não tem noção. Ele não tem noção. Não tem. É um outro povo. Então, assim, claro, não gera voto. Por que eu vou concentrar a minha atenção na região norte? Só que hoje, estrategicamente, até para a esquerda, deveria tirar um pouco o foco da região nordeste, que foi o que a esquerda mais batalhou nos últimos anos, e passar a fazer o mesmo desenvolvimento, ter a mesma ideia de desenvolvimento da região norte. Só ideia. E aí, isso vale... Nossa senhora, coitadas dessas regiões. Mas aí, vale só para a esquerda... Não, eu estou falando em foco regional. Ah, não. Vale só para a esquerda, pensando... Aí, eu vou ter que provocar vocês. Pode ser... Vocês disseram que o governo federal estava querendo usar o fundo da Amazônia para trazer dinheiro. Aí, agora, vocês estão dizendo que ele não tem interesse no norte? Não, não tem. Ele usa o dinheiro para pagar a ONG, para a ONG falar que é bacana, está tudo certo. A ONG dá o avalto. Ele tem interesse no norte? Quem tem? Não tem. O governo. Tem pouco. O governo atual? Então, ele tem. É, o interesse de manter. O interesse de manter aquilo. Não, é que não tem. Tem, eu acabei de explicar. Vocês não estão prestando atenção. Vocês não estão prestando atenção. Ele tem interesse. Ele tem interesse em manter aquilo do jeito que está. Aí, vem o dinheiro do fundo. Paga para a ONG. A ONG fala, está uma maravilha agora. Aí, ele vende. Aí, a ONG dá números indicativos. Aí, ele vende para o mercado internacional, que o governo, agora vai. Sul, Sudeste, o Leblon, Jardins, todo mundo aqui fica, né, oriçado. Ah, o meio ambiente, agora vai. Aí, os artistas ficam felizes, fazem o show. Viva o meio ambiente. Aí, mantendo o caos lá, né, e a ONG atestando, porque está recebendo o dinheiro que vem do fundo. Aí, todo mundo fica falando, é amigo do meio ambiente, é amigo do meio ambiente. Mas, assim, é só para conquistar o artista e o pessoal bacana, porque eles conquistam votos do Brasil inteiro. E a ONG tem um papel importante aí, porque a ONG... A ONG tem um papel importante. Tem ONG sérias. Tem ONG sérias. Tem ONG sérias. Tem, 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 tem coisa boa e coisa boa em todos os lugares. Inclusive, tem ONG, agora, com um papel fundamental nessa ajuda humanitária aos ONGs. Claro, tem ONGs sérias, tem. Mas, tem muitas ONGs não sérias também. Que estão desenhando do mesmo jeito. E as ONGs. Assim como tem advogados sérios, advogados sérios, médicos sérios, médicos sérios, médicos não sérios. Só que no Brasil é demais, o Brasil é demais. O mais, o mais não sério é demais. Mas, eu quero falar, tem ONG séria, tem ONG não séria. Algumas não sérias são responsáveis aí de uma... Elas são imbuídas de uma função importante nesse jogo todo. Elas recebem o dinheiro e aí elas são as responsáveis por soltar os indicativos. Os números que depois vão ser utilizados para o quê? Para prestar conta lá para os países, por exemplo, doadores do fundo da Amazônia. Para quê? Para ganhar mais dinheiro. Para alimentar o produto. Não, também por transparência, né? Você tem que ter auditoria. E a gente tem várias... Aí você não faz auditoria porque elas estão desviando dinheiro. A gente precisa chegar no... E a gente tem várias denúncias que, além dessa função de alimentar... De informações... Mas o que é que dá, Dita? Ninguém pode entrar lá? Elas também alimentam? Só elas? Não. Aí o governo... Não pode entrar o exército? Não pode entrar nada? Não, o governo tem os agentes dele, os agentes sanitários. Tem? Tem? Um país com 50% sem saneamento básico e 35% sem água potável? Elan, eu vou te falar do fundo do coração. Muito mais. Por exemplo, quando se fala assim, nós temos agentes sanitários. 50? 100? Isso... É mais fácil aparecer o fiscal do Sarninha. Isso não é nada. Os caras não conseguem fazer nada. Eu vou te dizer por quê. Porque entrar na floresta amazônica não é que nem ir passear lá na USP. Não é que nem ir passear no Iberapuera. Quando dá 5 horas da tarde, você entra na floresta, você faz assim, é tudo preto. Você não enxerga nada. Dá 5 horas da tarde, cai o céu. A gota de chuva é desse tamanho. 6 horas, descem todos os mosquitos. Tem um tal do Carapanã, que aqui todo mundo chama de pernilongo, que é desse tamanho. Quando ele pega, ele não pica. Ele faz uma transfusão de sangue. Carcarada na zona. Aí você pega, você diz o seguinte, essa realidade, para você conhecer, só tem 3 grupos que conhecem. O exército, os índios e alguns indivíduos que vão lá, mateiros, que conhecem, que são da população local. Porque não adianta dizer, ah, nós temos a fiscalização que vem por causa dos agentes sanitários. Não é o suficiente. O que tem que ser feito, da minha perspectiva, é observar aquilo, reconhecer a riqueza, fazer um planejamento de exploração sustentável, correta, colocar os indígenas na jogada, porque indígena, ele não tem que ser objeto de estudo antropológico. Ele é um ser humano. Ele vai saneamento. Ele é um ser humano. O advogado do Cessai atual... É muito engraçado você ver o índio que está com a camisa do Barcelona. O advogado do Cessai atual, que faz parte do Ministério da Saúde, o advogado do Cessai falou, falta saneamento. Não há saneamento. E todas as medidas que estão sendo tomadas é para enxugar gelo. Foi a fala dele logo no início da crise. Sim, foram mandados embora, né? Foram demitidos, exonerados os agentes sanitários. Não, o atual, Paulo. Foi nomeado por esse governo. Sim, porque foram exonerados agora... Foi exonerado agora? Não, não, não. Os agentes sanitários... Pelo Bolsonaro, né? Sim, pela crise foi exonerado. E aí, agora... Então, todo mundo concorda, no fim das contas, que precisa haver um olhar mais direcionado para o Norte. Primeiro, precisa tratar o indígena como ser humano. Primeira coisa. É o primeiro passo. O primeiro passo. Falava, olha, você tem dignidade também. E não tem figura folclórica. Exatamente. A gente trata, né? Não é música da Mara Maravilha. É. Vocês sabem do que morre mulher muito lá na região Norte? Malária. Não, é câncer de colo terino. Ah, pois é. Câncer de colo terino. Você sabe como se resolve o câncer de colo terino? Por meio da vacina HPV. Uhum. Chega uma mulher com a sua idade, com a minha idade, elas usam fraldas, porque elas estão sangrando, sangrando, sangrando e vão sangrar até morrer. É. Com uma vacina que elas poderiam tomar. Eu quero ver como é que vai se tratar, por exemplo, vamos preservar a cultura, beleza, mas nós temos que dar dignidade. Sabe por qual razão? Eu quero ver como é que se resolve. Nós, lá no Lemblon, aqui na Oscar Freire, ou qualquer lugar que seja, como é que nós vamos resolver um problema em que a mulher indígena, no momento em que ela menstrua, ela já passa a ser considerada mulher. Como é que nós vamos resolver esse problema? Porque isso é cultural. Nós vamos preservar essa cultura ou nós vamos educar, porque aí vai se retirar da cultura indígena. Porque uma menina, se ela menstruar com 11 anos, ela já é mulher. Aham. E ela já pode ser mulher. E aí? Ela é menina ou ela é mulher? Porque... Para o Tribunal Regional Federal que cuida dessas causas, tem que prevalecer a cultura indígena. Então, a criança lá, ela pode. Pode. Em relação sexual. Então, a criança pode ser estuprada lá. Tá ok. Porque uma outra decisão que me deixa de cabelo em pé é, por exemplo, tem um indígena que é homossexual. Nós somos todos seres humanos. Né? Se ele sai, ele pode receber castigos físicos. Se ele sai... Se ele sai do armário. Ah, sim. O cacique pode aplicar castigos físicos e não gera punição porque faz parte da cultura. É isso aí. E lá vai ser homofobia. Não vai ser homofobia. Não é homofobia. Então, a gente não trata indígena igual gente. Esse é o problema do Brasil. A lei indigenista brasileira é indigesta. É um relativismo cultural que joga fora todos os nossos... Joga fora o teu nível. Se a mulher de alguém da tribo trai o marido, o marido pode espancar. E sabe o que é interessante? Que a lei penal trata isso. E aí? É interessante que a lei vai tratar isso, se esse for um entendimento mesmo de fato do tribunal, como exercício regular de direito. Sim. O estupro da criança de 11 anos. A violência discriminatória contra o homossexual. E a mulher também. E a lei... E se esse for um entendimento do tribunal, esse exercício regular de direito. Não, eu tenho uma decisão... Que é excludente de listos. Olha que coisa curiosa. O homem branco não pode ter muito contato para preservar a cultura indígena. Tudo bem. Suponhamos que ele entra em contato. Aí ele dissemina a doença. Quer ver um dado? Eu não sei qual é a tribo. Eu não sei qual é o grupo indígena. Que eles têm uma bebida fermentada, que é um pó verde, que eles ficam batendo numa cuia. Você sabe como é que eles fermentam? Cuspindo. Cuspe até virar a bebida desse tamanho. Depois todo mundo bebe. Ah, mas é igual coisa de penitenciária, não é? Só que aí tem um detalhe, penitenciária é uma coisa, aquilo é da cultura deles. A questão toda é o seguinte. E aí? E a saúde pública. Nós vamos fazer uma interferência para uma questão de saúde pública, porque isso é uma bebida que é utilizada em rituais, em determinadas circunstâncias, e todos da tribo que fazem parte daquele grupo, tem que beber. É fermentada na base do clube. É obrigado, bebê. É isso? É. Eu acho que sim. Mas veja, como é que nós vamos dizer assim, vamos preservar a cultura indígena, vamos afastar a cultura ocidental, mas se ela entrou em contato, ela vai tratar ele como um, como objeto de estudo, ou como ser humano? É uma discussão complexa, porque vai um desafio para o novo ministro do Ministério dos Povos Originários. É, Guajajara. Mas, por exemplo, a bandeira de defesa dos direitos humanos é a mesma que, por exemplo, está fazendo várias críticas contra os países do Oriente Médio, geralmente, que oprimem as mulheres nas questões das suas liberdades, né? E aí a gente tem uma defesa desses grupos de defesa dos direitos humanos muito, uma voz muito forte contra outros países. Quando a gente tem comunidades de povos originários dentro do nosso território, que também tem culturas criminosas. É, exato. De acordo com a nossa lei. De acordo com a nossa pessoa. E aí a gente também tem uma direção seletiva. E essa questão, né, da tolerância de coisas que seriam danos para a gente, seriam ilícitos contra a gente, é a aplicação do artigo 57 da lei 6001 de 1973, que é o Estatuto do Índio, né, que é o nome original desse documento, que ainda é vigente, que foi recepcionado pelo artigo 231 da Constituição Federal. Sim. Então, os tribunais regionais federais, quando julgam recursos, né, de demandas de povos originários que chegam até ele, eles têm o costume de aplicar este artigo, né? E tem muita jurisprudência disso, né? Não estou inventando nada. Sim. Eu já escrevi sobre isso na faculdade de Direito. É, nós vamos poder testar agora. A gente precisa começar a tratar o indígena como gente, porque o Brasil não faz isso. A gente quer manter uma coisa para vir o Sting aqui, fazer foto, para vir o Bonovox, fazer foto, né, para o Lula virar o presidente da ONU, presidente da ONU é ótimo, secretário-geral. E é interessante que a mesma população que pede uma mudança cultural imediata em relação à língua, para mudar de, para aplicar a língua mais genêutra, não acompanha uma mudança cultural imediata em relação aos índios. Exatamente. Porque daí a gente tem que respeitar a história, porque isso decorre do tempo, porque são décadas ou centenas de anos. São argumentos logicamente perfeitos. E aí como é que faz com a língua? Não, isso o pessoal ainda, o pessoal da língua ainda, o pessoal da língua, a linguada, o pessoal da linguada, eles querem, 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 querem linguada neutra, mas, tudo bem que Cuba é uma carnificina de homossexual, lá é bacana, usa a camisa do Tchê. Me assusta quando eu vejo jovens da comunidade LGBTQ, porque são de esquerdas, botarem uma camisa com o Tchê Guevara, o Rousseau Guevara. Isso me assusta, porque ele era um cara abertamente contrário. Nossa senhora. Isso me assusta, não é possível, isso não é mais ignorância, é burrice. O homem já matou de homossexual por ser homossexual e mandou lá para os campos de trabalho forçado em Cuba, né? Não, mas lá tudo bem. É o que eu falo. Aí o pessoal, eu sei que precisa usar o carvão para fazer energia por conta da crise da rua. Eu sei, as pessoas têm que sobreviver. O meio ambiente tem que ser preservado por conta das pessoas. É por isso, porque quem tem direito é a pessoa. Mas acontece o seguinte, a gente não pode também colocar as nossas pessoas, em condição sub-humana, só porque lá eles acham que o Brasil tem que salvar seu pulmão do mundo. E não é. E põe tudo na conta do Brasil.